Olha gente, um problema que ganhou destaque mundial, a solidão. Este sentimento tem afetado pessoas de todas as faixas etárias, principalmente jovens, idosos, no período pós-pandemia. E não aproveitar a própria companhia pode ter efeitos graves à saúde física e também mental. A gente acompanha uma reportagem do Emerson Willian sobre este assunto. Kelly conta que aprendeu a gostar de ficar sozinha. Para ela, é muito mais vantajoso aproveitar a própria companhia do que estar com outras pessoas. Porque às vezes você confiar demais nas pessoas, você acaba se magoando. E isso é bom, querendo ou não, você aprender a ser sozinha. Se você ficar dependendo das pessoas hoje em dia, algumas pessoas só estão do seu lado por interesse, outras não. O Vladimir acredita que aproveitar a própria companhia é algo que deveria ser motivo de felicidade para cada um. Eu acredito que é uma coisa natural, o ser humano gostar de si mesmo, da própria companhia. E se sentir feliz por isso. A vida nos proporciona isso. Acho que tem muitos momentos da vida da gente que você procura querer ficar sozinho. E você acaba acostumando com aquele tempo seu próprio. Se sentir sozinho, mesmo estando rodeado de pessoas diariamente. Sentir um vazio existencial que o impede de se manter bem consigo mesmo. Se submeter a condições que o desagradam e machucam internamente, mas que funcionam como uma válvula de escape para um problema maior. Quem se encontra nessas condições pode estar sofrendo o impacto psicossocial da solidão. A solidão é uma condição psicológica que afeta a saúde física e mental do ser humano em qualquer idade. O problema está tão grande que a Organização Mundial da Saúde criou uma comissão para avaliar a chamada epidemia da solidão, que promete desenvolver ações para eliminar este problema a nível mundial. A OMS deve atuar durante três anos na comissão, que avalia o problema da solidão como uma ameaça de grandes impactos na saúde humana. De acordo com a organização, este fator afeta principalmente pessoas idosas e o público mais jovem. Um em cada quatro idosos se sentem solitários. Nos jovens, entre 5% a 15% também sofrem do mesmo problema. De acordo com a neuropsicóloga Cláudia Moreira, a solidão é uma questão cultural no Brasil. Para a especialista, as pessoas que não buscam o autoconhecimento são mais suscetíveis a sofrerem com este problema. A solidão é quando a pessoa está praticamente desconectada da sua própria autoimagem autêntica, ou seja, desconectada de si mesma, da sua essência. Ela não tem um nível de autoconhecimento suficiente para reconhecer em si mesma o valor e a dignidade que ela já tem. Então, nós, como seres humanos, nós nascemos dignos e valorosos. Porém, quando a gente não recebe essa informação na nossa base psicoemocional, que é desenvolvida e gerada lá do 0 ao 7, na primeira infância, a gente não desenvolve a nossa autoimagem autêntica. Então, a gente não se reconhece como um ser humano digno e valoroso que somos. E essa falta de percepção de si mesmo faz com que a pessoa vá acreditando que o outro, sempre o outro aqui fora, é a pessoa responsável por trazer esse senso de valor e dignidade. No entanto, a busca pelo outro não vai, necessariamente, preencher o sentimento de se sentir só, como avalia a psicóloga. Este sentimento pode fazer com que o ser humano se torne mais compulsivo na busca de alternativas que fujam deste estado, como o abuso de álcool e drogas, e pode estar mais vulnerável a viver relações abusivas e sofrer violências psicológicas por parte de outras pessoas. A solidão também afeta o corpo físico em diversas formas. Porque o efeito que o físico sofre é só o efeito da sobrecarga psíquico-emocional e da falta de informação interna. Então, o físico vai sofrer a sobrecarga. Dores, às vezes, o estado depressivo aumenta, a ansiedade aumenta, insônia, hipertensão. Pode provocar até outros sintomas mais graves, que pode prejudicar o sistema cardiovascular, por exemplo. Então, são uma série de efeitos que pode, desencadeando ao longo prazo, difíceis para o físico resistir. Com o acompanhamento de um profissional da saúde mental, é possível chegar ao autoconhecimento e passar a conviver bem consigo mesmo, passando do estado de solidão para solitude. Essa pessoa que está sozinha e ela está bem com ela mesma é a solitude. Ela está conectada consigo mesma com a sua própria essência, ela se reconhece como digna e valorosa, ela tem um nível de autoconhecimento instalado, ela se conhece, ela sabe quem ela é, e ela não espera mais e sabe que não é o outro que tem que dizer que ela é digna e valorosa. Ela já sabe que ela é digna e valorosa e ela se reconhece digna e valorosa. Então, aí ela fica bem com ela mesma, sozinha com ela mesma em qualquer lugar. Tchau!